21 gramas Este seria o peso que todos perdem ao morrer. Seria o peso da alma. 21 gramas Filme do diretor mexicano Alejandro Gonzalez é sobre perdas e sobre o valor da vida. Através de três personagens, o diretor relaciona histórias e deixa que o destino se encarregue de alterá-las. O roteiro é bem feito e envolvente. Associado às grandes atuações dos atores e a uma narrativa não linear e apelativa, faz da obra momentos raros de reflexão. O desejo de sobrevivência, de uma nova chance para a vida e de esperanças próprias de nós, seres humanos, faz da produção uma obra sempre atual. Músicas e fotografias se misturam e conduzem para o envolvimento singular. Em 125 minutos de drama, o filme nos transporta para uma reflexão interna. Agusta o questionamento sobre temas filosóficos e alerta para a leveza da vida. Os três personagens que conduzem o drama, Sean Penn, Benicio Del Toro e Naomi Watts, revelam que 21 gramas é leve e consistente. Tudo isso ao mesmo tempo.